Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Elenise Pereira, sou professora de biologia do programa Pré-Enem 2022. Bom, gente, vamos começar diferente hoje. Para qualificar esse programa, o Pré-Enem, e saber sua opinião sobre a edição 2022, essa edição, acesse o QR Code no link. Tá bom, gente? Coloca aí a câmera do teu celular, do teu smartphone e acessa aí esse QR Code e coloca lá a tua opinião. Beleza? Então, tá. Vamos, então, para a biologia, a área da ciência, da natureza e suas tecnologias. Como eu falei para vocês, eu me chamo Elenise Pereira, sou uma mulher negra, cabelos crespos, médios, castanhos escuros. Estou vestindo uma camiseta do programa, de cor magenta e uma calça verde. Hoje, aqui no estúdio, nós temos um longo painel branco e a professora, intérprete de Libras, professora Lucy Meia. Então, partiu passar, bora estudar, né? Mas hoje, nossa aula, como eu falei, vai ser um pouquinho diferente. Hoje, nós vamos fazer um esquenta para o Enem. Vamos esquentar aí as turbinas para o grande dia. Porque está chegando, né? Um dia tinha que chegar e esse dia está mais perto do que nunca. Então, vamos fazer uma aula diferenciada, mais light, vamos relembrar alguns conceitos e bora. Bora passar, partiu passar e tudo isso aí. Bom, então, quais os temas que mais têm caído, então, na prova, nas provas de biologia? Então, aqui a grande vencedora que mais cai é o tema humanidade e ambiente. Nesse tema aqui também cai a problemática dos problemas ambientais que têm acontecido no país e no mundo. Aquecimento global, mudanças climáticas, toda essa problemática que está bem atual, né? Então, as mídias têm abordado também bastante, cai aqui nas questões do Enem, 18,3%. Outro tema que segue, então, a humanidade e ambiente é a citologia. Citologia, então, é o estudo das células, do funcionamento das células, certo? Então, todo o funcionamento ali, as organelas, as moléculas que compõem as células, também cai. Histologia, o estudo dos tecidos e fisiologia. Essas duas, essa histologia e fisiologia é tanto animal quanto humana, né? Claro que os humanos estão no reino animal, mas, no caso, o animal, outros seres, né? Que não são humanos e os seres humanos. E também, um pouquinho da fisiologia vegetal, né? Também cai fundamentos da ecologia, os conceitos são bem importantes saber nessa etapa aqui, que cai as questões, né? Os fundamentos, os conceitos da ecologia. Biotecnologia, que é mais ali do outro lado, ó. Biotecnologia, então, as novas tecnologias associadas aí aos seres vivos. Microbiologia e doenças associadas, então, aos micro-organismos, aos vírus, às bactérias, protozoários, enfim, a todas as doenças associadas. Também cai as cadeias e teias alimentares. E, junto com elas, o fluxo de energia, biomassa, tá? Vão fazendo aí uma retrospectiva nos estudos que vocês fizeram ao longo desse ano, né? Então, vão pensando aí todos os temas que caem dentro desses assuntos. O tema também, evolução, cai bastante, a seleção natural, darwinismo, lamarquismo, biologia molecular, tanto a inorgânica quanto a orgânica. Os biomas, principalmente os biomas brasileiros, genética mendeliana, a botânica, o estudo das plantas, dos vegetais, e a genética molecular. Certinho, pessoal? Então, aqui ficou outros assuntos. Certo? Então, esse daqui é um apanhado dos assuntos principais que caem na prova do Enem, no caderno de ciências da natureza e suas tecnologias. Claro que ali a biologia vai estar misturadinha com a física e com a química, né? Não se esqueçam. Então, para a prova de ciências da natureza e suas tecnologias, nesse caderno, o que nós vamos precisar, principalmente, para mandar bem? Vamos precisar. Primeira coisa, né? É interpretação de texto. Porque não adianta você saber de todos os conceitos, ter tudo na ponta da língua, se você não souber contextualizar, se você não souber visualizar ali o que o enunciado está pedindo, o enunciado ali da prova. A questão, geralmente, é bem longa, então, traz muitas informações. Então, é bem importante você ter uma boa interpretação de texto para saber exatamente o que a questão está pedindo. Porque tem algumas alternativas muito boas, que também são verdadeiras, mas não querem, não respondem o que o enunciado está pedindo. Então, acontece muito isso e a interpretação de texto é muito, muito importante. Certo? E, depois, na interpretação de texto, os conceitos principais daqueles assuntos que eu citei para vocês também são extremamente importantes, porque se tiver uma palavra ali diferente, um conceito que você não estudou, que você não viu ou que você não lembra, fica mais difícil contextualizar e interpretar o texto. Porque daí já se perde e aí já não sabe mais o que está pedindo, do que está falando. Certo, gente? Então, os conceitos principais têm que estar na mente de vocês também. A terceira coisa, associações entre os conteúdos. Então, os conteúdos, eles não vêm isolados nas questões. A questão que fala só de microbiologia, só dos micro-organismos. Não, tem ali o conteúdo do micro-organismo, da microbiologia? Tem, mas ela está associada à ecologia, pode estar associada à humanidade, pode estar associada a vários outros conceitos e conteúdos dentro da área da biologia. Lembrando que os conteúdos, os conceitos são do ensino médio todo, do primeiro ano ao terceiro ano. Então, são conceitos que vão estar todos misturados ali no enunciado. E também, dar uma estudadinha nas situações e problemas. Porque, geralmente, o Enem traz situações e problemas e possíveis soluções. Então, também tem que dar uma revisada nas situações e problemas, principalmente que estão aí na atualidade. Estão nas mídias, jornais, que o Enem também traz bastante. É bom estar informado. Aqui, só para dar um refresco, tá, gente? Para refrescar aí algumas coisas que nós já vimos durante as aulas. Então, ecologia, que é um dos temas principais que caem na biologia. Então, eu trouxe aqui alguns conceitozinhos para vocês darem uma refrescada na memória. Tá aqui. Ai, professora, eu não vi o que... Não lembro mais ali o que é o ecossistema, o que é biótico e abiótico. Então, gente, é bom, olha... Pega um caderninho aí, pega uma agenda, um lápis, uma caneta e anota. Anota o que você vai ter que dar uma revisada melhor que esqueceu. É bem importante. Aproveita essa aula de hoje, pega aí a tua agenda, pega o teu caderninho e anota que vai ter dicas muito boas para o dia da prova. Tá bom? Então, olha só. Nicho ecológico. O que é o nicho ecológico mesmo? Que palavra estranha. Lembra que são as atividades dos seres vivos no seu habitat? Ixi, agora, esqueci o que é habitat. Habitat é o lugarzinho que aquele ser vivo vive. Certo? O que é a população? Olha que bonitinho. São vários seres da mesma espécie vivendo num lugar. E a comunidade são espécies diferentes. O conjunto de comunidade, essas espécies diferentes que vivem no ambiente, junto com os fatores abióticos, que são os fatores físicos, químicos, geológicos do ambiente, tudo isso formam um ecossistema. Os fatores bióticos, os seres vivos, os fatores abióticos, os que não são vivos, tudo habitando num local, numa determinada região. Os ecossistemas, o conjunto de ecossistemas do planeta formam, então, a biosfera. Temos os biomas, os principais brasileiros, então, temos a Caatinga, a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, o nosso Pampa, temos o Cerrado, o Pantanal. Então, bem bom dar uma revisada também nos nossos biomas. E os principais problemas que têm envolvido, têm ameaçado a sobrevivência dos biomas brasileiros. Então, isso também é de se revisar, certo? Temos as relações ecológicas, temos as teias alimentares, que são um conjunto de cadeias alimentares com as suas relações de alimentação e fluxo de energia. O que mais que nós temos? As relações dos seres vivos, relações harmônicas, desarmônicas. Então, isso aqui eu coloquei para vocês para refrescar a memória, certo? Então, vamos para os próximos conceitos importantíssimos para revisar também. O Darwin, o Lamarck, esses cientistas muito importantes para a biologia e as suas teorias. A teoria sintética da evolução, a variabilidade genética, as mutações. Então, também isso na parte da genética, na parte de evolução, está bem forte também, que cai quase sempre nas provas de Enem. A genética, o amor e também o terror de muitas pessoas. Então, a genética, então, traz a hereditariedade, que é a transmissão de características e informações herdada ao longo das gerações, que traz também genes, alelos, proteínas, cromossomos, DNA, RNA. Traz conceitos como genótipo, fenótipo e a relação com o ambiente. Temos também os homozigotos, heterozigotos e expressão gênica. Temos os caracteres congênitos, caracteres adquiridos, as mutações cromossômicas. Então, todos esses assuntos também é bom de dar uma refrescada e uma revisada. A bioquímica, né? Até a próxima aula agora, a próxima gravação. Vou fazer com a professora de química, a professora Camila, também é bem forte na parte das ciências da natureza. A bioquímica, a química da vida, que traz compostos orgânicos e inorgânicos, funções da água no organismo, estrutura das proteínas e respiração celular, a nossa mitocôndria amada. E aí também já vem uma mistura de conceito com a citologia, que já vem com a bioquímica. E às vezes tem uma questão lá que tu não sabe se é biologia ou não sabe se é química. E está tudo bem, porque está tudo interligado no mundo mesmo. No mundo, na natureza, tu não vê. Ah, isso aqui é biologia, isso aqui é química, isso aqui é história. Não está tudo interligado. O planeta é todo interligado. A gente estuda por áreas, por disciplinas. Antigamente a gente falava, os componentes curriculares, para ficar mais organizado para estudar. Mas nós não vivemos essas caixinhas separadas no dia a dia, no cotidiano. É tudo junto e misturado mesmo. E o Enem tem trazido cada vez mais essa interdisciplinaridade. Então, não se assustem se vocês verem uma questão lá que não sabem se é física, se é química, se é biologia. Principalmente no caderno da ciência da natureza. Não se preocupa. É assim mesmo. E essa nova roupagem do Enem, que cada vez que cada ano está ficando mais forte, essa interdisciplinaridade, veio para ficar. A gente tem que se acostumar e a gente tem que estudar mais dessa forma. Para ir se familiarizando, então, com essa forma que o Enem traz as questões. Que é mais parecido com a nossa vida, o nosso cotidiano, a nossa realidade. Então, está tudo certo se estiver lá tudo misturado, química, física e biologia. Ai, professora. Eu tenho dificuldade em aprender. E agora? Tudo isso que você falou, eu lembrei que eu não lembro de mais nada. E agora? E olha que eu acompanhei as 37 aulas de biologia, acompanhei as aulas de ciências humanas, geografia, história, sociologia, química, física, matemática. Acompanhei todas as aulas e agora eu estou tendo assim um famoso branco. Não lembro de mais nada. Calma. Primeiro, calma. Porque se você se apavorar, ficar nervosa, nervoso, aí sim que não vai lembrar mesmo. Então, a partir de agora, eu vou dar algumas dicas da neurociência para você ter um pouquinho mais de facilidade de entender. Entendendo o seu cérebro, entendendo como ele funciona, vai dar um pouquinho de refresco para ele, para ele funcionar de uma forma mais tranquila e mostrar. O teu cérebro vai mostrar para ti que tu não tem dificuldade em aprender. Na verdade, a gente tem que aprender a lidar com o cérebro. Certo? Então, vamos, de acordo com a neurociência, ver como é que a gente aprende melhor. Então, o cérebro, ele aprende a partir da combinação de estímulos. Não é só por uma coisa, toda hora ali aquela mesma coisa, lê, 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 lê. Ai, eu vou aprender só lendo, lendo, lendo. Não, é por uma combinação de estímulos que o cérebro aprende. Lembrando que a aprendizagem, o aprendizado, não é só a memorização. Porque tu pode memorizar algo e não saber colocar aquilo em prática. Então, isso não é bem um aprendizado. Um aprendizado é quando tu realmente aprende, absorve aquele conhecimento e consegue colocá-lo em diversas situações. Certo? Então, o cérebro, ele aprende a partir da combinação de diversos estímulos, como diz ali já o título, o lado esquerdo do cérebro, ele é responsável pelo perfil mais lógico, perfil acadêmico, do raciocínio lógico, da fala, da matemática. Então, essa parte do lado esquerdo é responsável por isso. É o lado responsável por ler, ouvir, falar e observar. Então, essa parte aqui é o que tu faz mais sozinho, lá no teu quarto, lá no silêncio. É aquela parte que tu faz sozinho, que tu faz focado. Então, tu está trabalhando o lado esquerdo do cérebro. Mas, nós temos também o lado direito do cérebro, que é o lado da criatividade, da arte, da dança, da coletividade. Aqui, você debate temas, ensina alguém ou pratica. E aqui, tu aprende mais. Então, o cérebro, ele vai aprender com a combinação desses dois lados. Não só um e não só outro, mas os dois juntos, unidos e misturados. Próximo, então. Então, o cérebro e a memorização. Bom, como é que vai funcionar, então, o cérebro para associar aí os conhecimentos, as informações? Primeiro, nós temos a recepção. A gente recebe aquela informação. Depois, o cérebro armazena aquela informação. Dependendo, então, do tipo de informação, ela fica numa memória a curto prazo, que é aquela memória que logo tu esquece. Ou fica na memória a longo prazo, que é aquela memória que fica ao longo do tempo. Depois do armazenamento, tem a análise. Depois de um tempinho, o cérebro vai analisando se aquela informação realmente é importante para a tua vida. Se o cérebro associar que aquela informação é importante para a tua vida, se tu começar a estimular aquela informação todos os dias de forma diferente, o cérebro vai entendendo que realmente é importante. Mas se tu viu ali uma vez e nunca mais viu, o cérebro vai entendendo que não é importante e com o tempo tu vai esquecendo. Então, como é que a gente vai ver isso? Pela saída. E aí pode sair através da fala, aquele conhecimento, aquela informação que tu recebeu, pode sair através da fala, do teu comportamento. Então, de diversas formas. Então, são essas as etapas que temos na memorização. Realizando exercícios de memorização ou revisões, sempre e continuamente, gente, o conteúdo novo que você adquiriu vai para a memória de curto prazo. Ali na memória de curto prazo, tu tem que estimular com revisões, memorização, de várias formas, de vários tipos de estímulo. Para quê? Para que no passo seguinte, que seria tentar levá-las para a memória de longo prazo. Então, tu vai ter que estimular ali aquelas revisões, aquele conteúdo, para tirar dessa memória de curto prazo, para colocá-la de longo prazo. Se não, é aquela velha situação, que tu vai ter que estar estudando, tu nunca vai aprender a história, nunca sei aquela coisa, o funcionamento da célula. Por quê? Porque tu não vai estudando aos pouquinhos, cada dia é um pouquinho. Tu estudou lá no mês de junho, e depois do mês de junho, tu nunca mais viu. Tu foi ver hoje, por exemplo. Então, o cérebro não associou na memória de longo prazo. Então, tu vai ter que estudar tudo de novo. Lembra que é diferente relembrar do que estudar, do nada, do zero. Ah, esqueci totalmente. É diferente do que tu relembrar. Relembrar, a gente tem que estar sempre relembrando. Lembrem dessa diferença, tá? Tá, mas como é que a gente pode fazer isso? Levar da memória de curto pra longo prazo. Bom, nós temos a pirâmide de aprendizagem, né, atribuído a William Glaser, que nos explica de uma maneira bastante didática como o nosso cérebro aprende informações. Para ele, metodologias passivas, como ler e escutar, trazem menos resultado do que as metodologias ativas e interativas, como discutir e ensinar alguém. Ensinar uma pessoa. Pega lá tudo isso que tu aprendeu, que tu estudou, ensina para alguém. Tu vai ver que tu vai pegar muito mais, vai memorizar muito melhor, vai aprender, principalmente, muito mais. Então, como o nosso cérebro aprende, né, de acordo com aquela pirâmide, lendo, 10%. Olha como é significativo, mas é importante, sim. Mas tem outras coisas também que têm que ser observadas. Como ouvir alguém, como vocês estão me ouvindo, 20%. Observar, ver e ouvir junto, debater com outros. Ó, vai crescendo a porcentagem. Fazendo alguma coisa relacionada àquele conteúdo. E olha como ensinar aos outros a gente aprende mais fácil. Aprende melhor também, 95%. O cérebro aprende ensinando aos outros. Então, pega lá. Mesmo, ah, eu moro sozinho, não tem ninguém em casa. Tem um gatinho, tem um cachorro. Pega ele lá. Faz um cafuné nele para ele se aproximar de ti. E ensina para ele. Ah, eu só tenho planta. Ensina as plantas. Faz de conta. Cadê a criatividade, a imaginação? Já vai estar trabalhando lá do direito do cérebro. Então, os dois lados, na verdade, né? Então, gente, ensina. Vai ensinar. Vocês vão ver como vai associar muito melhor os conteúdos. Socorro! O meu cérebro precisa de ajuda porque agora bugou totalmente. Então, gente, mais do que ler, é necessário escrever, desenhar. Construir mapas mentais é um exemplo. Ensinar outras pessoas. Debater os assuntos estudados. Praticar resolvendo muitas questões. Aqui no nosso programa, né? Em outros lugares também, claro. E fazer revisões constantemente para que o cérebro consiga consolidar. Fique direitinho lá no cérebro. Todo o novo aprendizado que você está dando para ele. E, por último, mas não menos importante. Cinco dicas, então, essenciais para o dia da prova, o grande dia. Primeiro, aprenda como controlar o seu nervosismo. Cada pessoa tem um jeito de controlar o seu nervosismo. Então, ache a tua forma aí. É um desafio. Segunda dica. Faça uma gestão do seu tempo de prova. Ali, o caderno é bem extenso, né? As provas são bem extensas. Então, faça uma gestão do seu tempo. Primeiro, resolva as que você acha mais fácil, mais tranquilo. Conseguiu estar mais fresquinho lá na mente. E vai deixando as mais difíceis, ao teu ver. Por último, não perde muito tempo naquela questão que está te demandando muito tempo. Muito pensamento, muita lógica ali, muita interpretação. Pula. Depois, tu volta para ela. Mas não esquece de voltar, né? Não se canse. Faça pequenas pausas. Quando tu vê que está se esgotando, vê lá no edital o que pode levar, o que não pode levar para tomar, para beber, uma garrafinha d'água, um bombonzinho. Come alguma coisa. Pensa na natureza por um momento. Dá um tempinho para o cérebro. Depois volta. Claro que isso, rapidinho, né? Mas dá um tempinho ali que o cérebro vai descansando um pouquinho. Quarta dica. Atente-se à sua alimentação e ao sono na véspera. Gente, não vai para a balada na véspera, né? Porque o sono aí vai estar prejudicado e a memorização vai prejudicar e aí tudo aquilo ali do cérebro vai água abaixo. Também não vai comer uma feijoada, uma churrascada no dia da véspera para ir pesado para a prova. Então, cuida a alimentação e o sono na véspera. Tem as suas estratégias de prova favorita. Bom, vocês chegaram até aqui através de muitas provas, né? Então, vocês se conhecem. Quais estratégias que vocês fazem que dá certo para vocês? Então, pensem nisso e coloquem em prática. Bom, gente, eu só tenho gratidão para falar para vocês. Eu agradeço muito o acompanhamento de todos vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho mais nessa caminhada. E como eu sempre falo, não desistam. O não vocês já têm. Vamos tentar o sim. E como eu falei no início do programa, para vocês não esquecerem, se vocês gostaram dos nossos programas, estão gostando, para qualificar o programa pré-ENEM e saber sua opinião sobre a edição em 2022? Acesse o QR Code no link. É bem rápido e vai ajudar bastante. Gente, olha só. Um abração do tamanho da biosfera. Tamanho do universo, tá? E um beijo. Partiu passar. Tamanho do universo, tá? Tamanho do universo, tá?